Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O novo método, solo De você estar criando seus próprios carros moded rapaziada É exatamente isso Vou trazer essa primeira versão aqui Que é o glitch de passar a tonagem do seu RC bandido moded Para qualquer carro sem aquela ajuda do mecânico Ok pessoal Então o método é tranquilo tá É um método fácil, é um método bem tranquilo de fazer Vou estar gravando aqui na plataforma do Xbox One Tá bom E ele funciona perfeitamente Tá Para o PS4 também Porém na hora exata lá Que é a hora de jogar a tonagem Para um carro Vai mudar algumas coisinhas Tá bom pessoal Então eu vou explicar exatamente igual ali Como que vai funcionar para as duas plataformas O começo todo é igual Para o PS4 tá Só vai mudar mesmo na hora de mandar a tonagem para o carro Tá certo E aí lá eu explico como que vai ser no PS4 Beleza Estou numa sessão de convite Tá certo Tranquilo A gente vai precisar galera De alguns requisitos Eu vou mostrar para vocês Quais são eles Tá E enfim É bastante coisa Tá É bastante coisa Mas eu vou tentar trazer algumas Diminuir algumas coisas No próximo vídeo Que eu vou fazer De carro para carro Tá certo Então vamos lá Primeiro passo A gente vai precisar ter um modo de mira diferente Eu estou usando mira livre Assistida E vamos seguir amigos Com trava Ou com trava Trava completa Ou trava leve Não importa Tá A restauração tem que estar no bunker A gente nasce aqui no bunker Tá Coloca a restauração no bunker Se você não tiver restauração no bunker É porque você não comprou o dormitório Então compre lá No site Que vende o bunker Vai em renovar e compre Tá Galera A gente vai precisar ter a missão Do convite do Lester Verdinha Tá Necessariamente não é obrigatório fazer isso Mas a gente faz para manter O convite azul Que é do complexo Tá Então a gente vai precisar também ter Um golpe Um golpe em andamento Do Lester Do apartamento E um golpe em andamento Do complexo Tá E aí eu vou explicar No próximo vídeo Que não precisa do golpe Do apartamento Tá certo pessoal Galera Aqui é o seguinte Você vai precisar Comprar as seguintes propriedades A boate Tá bom E um Terrorbyte lá dentro Beleza Já já eu vou nessa parte Com vocês Tá bom Vamos precisar do bunker Que é o que a gente já está Vai ali na parte de renovação Compra o dormitório Que aparece para você colocar lá O dormitório Tá bom A restauração né Tendo o dormitório Coloca a restauração Galera Aqui na Warstock Vende O Terrorbyte Que você precisa comprar Para poder fazer o esquema Lá da boate Tá certo Eu já estou registrado Como chefe Tá bom galera Já estou registrado Como chefe Então vocês se registrem Aí Beleza E agora a gente vai fazer O que a gente vai aceitar O convite Verdinho Do apartamento Tá Mas antes disso O que eu tenho Para falar para vocês Galera É No próximo vídeo Eu vou tentar eliminar Essa parte aqui De estar fazendo Com o convite Do apartamento Tá Mas Vamos seguir Dessa forma aqui No método de RC Passando a tonagem Do RC Para carro Tá certo Então vamos aceitar O convite Verdinho Do apartamento Você precisa ter Um golpe em andamento Vai lá Faz qualquer golpe Do Fleca Do Pacific Do Money Qualquer um Só precisa ter em andamento Para o Lester Te mandar Um convite No celular Como eu fiz aqui Então eu aceitei Apareceu aqui Você sai do painel Vai lá para fora Tá bom galera E aí A gente vai começar Os passos aqui Para vocês entenderem Por que a gente aceita Esse convite Do apartamento Simplesmente Para manter O convite Do complexo Ativo Quando a gente Se aposentar Olha só Cheguei aqui fora Já chega Os dois convites Então agora Eu vou me aposentar Já estava registrado Como chefe Vou me aposentar E veja que ali Fica o convite Ali fica mostrando Os convites ainda Do Do complexo E do Apartamento Beleza Então aqui galera A gente vai fazer O seguinte A gente vai estar Entrando no No Terrorbyte Tá bom A gente vai vir aqui E vai aceitar O convite Do 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 complexo Tá E aí você vai ver Que não vai acontecer Nada Tá bom Não aconteceu nada A gente vem aqui Em chefe Fica na porta Aqui para sair E registra como chefe E já clicando Várias vezes Para sair também Tudo na sequência Levanta o menu De interação Chefe Confirma Chefe Confirma Para sair Do Terrorbyte Pronto Beleza Você vai aparecer Aqui Bugado Tá Você vai aparecer Aqui bugado Veja que nem Aparece a bolinha Ali Mas você encosta Ali na bolinha Do complexo E você vai sair Agora você vai Tranquilamente Aí Para o seu Para a sua arena Tá Chegando aqui na arena A parada é o seguinte Galera Você vai ter que ter O RC Bondito Moj Né Obviamente Tá Eu só estou com De luxo Tá bom galera Estou até procurando Os outros carros Aqui Mas não tem Então vou fazer Com de luxo Mesmo Tá bom Vai seguindo as dicas Aí Não dá para entrar No de luxo Aqui de cara Então eu vou aceitar O convite Do Convite não Eu vou iniciar Um serviço titânico Assim que eu Iniciar o serviço titânico Eu saio dele E aí eu vou aparecer Do lado de fora E aí eu volto De novo para a arena Não deu para entrar Quando você entrar na arena E não der para entrar No carro Faz isso Entra no serviço titânico Vai até o lobby Sai do lobby Vai aparecer lá fora Volta Né Andando aqui De novo Não vai dar para correr Porque fica bugado Enfim É só voltar Que aí vai dar Para você entrar No carro Beleza Voltando aqui Eu vou sair do carro A gente vai até o RC bandido Dá uma seta para a direita E sai Simplesmente isso Não precisa alterar nada Tá bom Sai E aqui galera Vamos começar O processo no Xbox One Primeira coisa aqui O PS4 também Testem aí amigo Com modo de mira de frente No PS4 eu já ensinei Tá Aqui no Xbox One A gente vai amigo A gente clica aqui Num nome que está ali Com o level Que está jogando E aí A gente espera A mensagem Tem certeza Quando ela vir A gente cancela Se manter o menu de pausa A mira está diferente Veio Vou cancelar Tá Agora Menu de pausa é aberto Então a moreninha aqui No caso Essa jogadora aqui Da minha lista de amigo Está com o modo de mira diferente E eu vou aqui no outro Aqui também Para testar uns dois Uns dois Para poder ver De novo Vou cancelar esse também Está com o modo de mira diferente Então perfeito Vamos achar ele agora Na nossa lista de amigos A moreninha já está aqui Eu coloquei ela como favorito Para ela ficar aqui em cima Para eu poder seguir ela E vamos achar ali o outro também Como é que é o nome dele mesmo Deixa eu ver aqui galera Descer Cadê Cadê Aqui ó O Matheus Ribeiro Olha lá Mas está no início Bem na hora que eu segui ele lá Acho que ele fechou o jogo Mas enfim Temos o outro jogador Que a gente testou Beleza Então a gente achou Alguém com o modo de mira diferente Você no PS4 Testem aí também Tá O que que acontece aqui galera Ó Eu vou Eu vou Clicar para seguir ela Só para o Joy Ficar mais rápido Tá Então agora eu cancelo Beleza Ó PS4 vai fazer como Vai entrar no carro Tá Vai Segurar start Vai dar seta para a esquerda E soltar start Olha lá Não congelou A gente tem que ficar congelado É simples Seguro Options Tá Dentro do carro Dá seta para a esquerda E solta o Options Bem rapidinho Seta para a esquerda E solta o Options Aí você vai ficar congelado Tá Vou mostrar aqui para vocês Aqui de novo Ó Vamos ali No bandito Errou A gente vai no bandito Dá seta para a direita Sai Tá Vou mostrar como que seria No PS4 Tá bom Galera No PS4 No PS4 tem aquele esquema De duas vezes botão PS Já vai em cima do jogador Que está com o modo de mira diferente Vocês vão fazer isso Então vamos lá Congelei aqui Então no PS4 Você vai apertar Duas vezes botão PS Segue o amigo com o modo de mira diferente Confirma a primeira Cancela a segunda E Confirma a terceira Olha só No Xbox não dá tempo Viu que eu tentei seguir E não deu tempo Então no PS4 Vai dar tempo Porque é bem mais rápido O processo de seguir lá É mais rápido Tá bom Então no PS4 é assim Vocês viram que no Xbox One Não deu tempo Não dá tempo Então no Xbox One A gente vai fazer o processo Um pouquinho diferente Tá certo Um pouquinho diferente Então vamos lá de novo A gente vai dar a seta para a direita Acessou ali Sai Agora é o seguinte A gente vai fazer diferente Aqui no Xbox One Vamos entrar aqui Para ver se está dando seta para a direita Porque as vezes buga Tá bom galera Apareceu ali Seta para a direita e esquerda Beleza Então a gente vai sair A gente vai seguir o jogador Que a gente testou Com o modo de mira diferente Tá Vai clicar uma vez Para entrar no jogo Somente uma vez E já vai sair do menu Do Xbox Tá Então vamos lá Clica para entrar no jogo Uma vez só Sai Entra no carro E aí você já segura o Start Seta para a esquerda Seta para a esquerda e Soto Start Bem rápido Veja galera Que aconteceu o seguinte Perdi o menu De seta para a esquerda E seta para a direita Vamos cancelar essa tela de alerta Deu errado Veja Se você perder o menu Você vai fazer o menu Você vai fazer o seguinte Estou entrando de novo Aqui no carro Não aparece mais o menu Tranquilo Você vai entrar no serviço titânico Só entra no lobby E sai Para o menu De seta para a esquerda E seta para a direita Voltar Beleza Então você vai fazer isso Tá Tanto no Xbox One Como no PS4 Se caso vocês Tiver Com esse problema Acontecer esse problema Tá certo Então vamos lá No GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões No serviço titânico Entra no lobby Não precisa nem ser no serviço titânico Qualquer outro serviço Entra no lobby Chegou no lobby Você vai sair do lobby Quando você voltar Você vai estar dentro da arena Não vai ser expulso Como da primeira vez Tá bom E aí você vai ver Que o menu De seta para a direita E seta para a esquerda Volta a aparecer E aí você consegue Concluir o grid Tá bom Olha lá Vou entrar aqui Olha lá O menu apareceu Voa lá Tá bom Top Beleza Então agora vamos lá O esquema do Xbox One É dessa forma O PS4 Ele consegue Ele fica congelado Na tela Né No Xbox One Não Por isso que a gente tem que fazer Desse jeito aqui Tá Por isso que só muda essa parte Xbox One e PS4 Então vamos lá Clica para entrar Uma vez só Ó Uma vez Um clique só Entra no jogo Uma vez Sai do menu Rapidão B, 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 B Entra no carro Segura Start Seta para a esquerda E só Start Bem rápido Uma na sequencia do outro Fiquei congelado Vai vir um alerta A gente se espera Vai vir um alerta Confirma o primeiro alerta Cancela o segundo E confirma o terceiro Clica para sair do carro E voa lá O carro vai ser jogado Para a garagem E vai estar com a tonagem Então agora você pegou o carro Voltou para a oficina Faz uma tonagem Eu vou estar comprando um Trax Vou cortar o vídeo Para chegar Rapidinho Para ele poder chegar Para ficar bem pequeno O vídeo também Então eu vou comprar um Trax Eu só tenho um de luxo Aqui Tá bom galera Vou dar um exemplo Porque ele é massivo É um glitch Que você bugou uma vez Você vai fazer vários carros Uma sequencia do outro Beleza Vai ficar com a mesma tonagem Do bandido Vai Mas pelo menos você tem A opção de você conseguir fazer Tá certo Então eu vou estar comprando aqui Um Trax Vou dar um corte no vídeo Já para chegar rapidinho E vou fazer mais uma vez Num bug só No mesmo bug Tá Eu vou fazer mais uma vez Então é bem tranquilo de fazer Vou fazer mais uma vez Para você Que não entendeu Tentar entender agora Tá certo Dá a seta para a direita Entra na oficina Da sua arena Você tem que ter o mecânico Essas paradas Todo mundo já sabe Tá bom Clica para sair do carro Vai lá no RC Bandido Dá uma seta para a direita E clica E sai do menu também Tá Para ele pegar a tonagem Do bandido Tá bom Beleza Fica aqui na porta do lado Vai lá no menu De amigo Dá uma conferida Para ver se está vindo Seta para a esquerda Aqui Olha lá Está vindo Direita e esquerda Beleza Pode sair Só uma conferida Vai lá no seu menu de amigo Vai achar o amigo Que está com o modo de mira diferente Eu vou na moreninha aqui Clica uma vez só Entra no jogo Um clique Volto rapidão Clica para entrar no carro Já estou segurando o botão start Apareceu o menu ali em cima Seta para a direita Só o start Pronto Fiquei congelado Tá Vai vir o alerta A gente espera aqui Que ele vai vir Confirma o primeiro Cancela o segundo E confirma o terceiro Clica para sair do carro Ele saiu do carro E o carro foi teleportado Para a vaga dele original Com a tonagem do seu Air Hans RC Bandito Mod Olha só que bonito Né Eu tenho os dois tons Laranja ali com branco As rodas Enfim galera Topzera Passou toda a tonagem Passa a pintura Passa o vidro Passa a modificação Passa as rodas Passa a placa E aí você faz uma alteração Aqui no carro E já era Beleza Então arrebenta no botão de like Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Não esquece do like aí Que o like é importante galera Tamo junto